E foi enterrado hoje o corpo do jovem Wesley Raul dos Santos, de 19 anos, que morreu depois de ser atropelado por um motorista que estaria embriagado e o toverava. O enterro foi marcado por muita tristeza e emoção. A nossa equipe foi até a cidade, conversou com alguns familiares do Wesley que pedem por justiça. Na despedida, muita tristeza e revolta. Eu fui um responsável que bebeu e dirigiu, sabendo que não poderia ter bebido e ter dirigido. Era um fiscal que tinha que dar o exemplo, fez esse tipo de coisa. Essa é a doida da família. O Wesley Raul dos Santos tinha 19 anos, jovem e cheio de sonhos. Muito difícil, ele era uma pessoa muito querida aqui em Toverava. A gente vai sentir muita saudade dele, era um menino muito bom. Tinha uma vida inteira pela frente, sonhos. Tinha, ajudava muito a mãe dele. Ele não acabou só com a vida do Wesley, acabou com a família. Ainda com o atestado de óbito nas mãos, foram os tios do garoto que gravaram a entrevista. Já que a mãe de Wesley, dona Jaqueline, não conseguia conversar. Minha irmã, ela está destruída. Ela praticamente morreu junto, ela está na base de remédio. Ele e o irmão dele que colocava comida dentro de casa. Deixa bem claro que ele, eles dois colocavam comida dentro de casa. Eles não estavam na rua bebendo. Entendeu? Porque a minha irmã praticamente cuidou dele sozinha. Foi separado do marido, infelizmente não deu certo. E quem botava comida eram os dois meninos. Agora e agora? Fica a pergunta. Quem vai ajudar, né? A pessoa que bebeu, ela tem condições de ajudar? Se ela não ajudou nem em si próprio. O Wesley morreu após uma semana internado na Santa Casa de Franca. Ele foi atropelado em uma das principais avenidas da cidade de Ituverava. O motorista que provocou o acidente, Ricardo da Silva Carvalho, de 30 anos, havia ingerido bebida alcoólica. Era madrugada do dia 4 de julho. Wesley trabalhava aqui nessa lanchonete, que é da família dele, de um tio. Ele fazia entregas e também trabalhava na cozinha. Só que naquela noite, uma câmera de segurança flagrou esse carro passando em alta velocidade. Segundo a família, seria esse o veículo de Ricardo. A moto de Wesley estava estacionada bem aqui, fora do alcance das câmeras de segurança. Bem próximo à calçada. Wesley estava parado, ia subir na moto estacionada. Nesse momento, ele foi atingido pelo veículo de Ricardo, em alta velocidade. O jovem foi arremessado até próximo àquele poste, cerca de 20 metros. Wesley ficou inconsciente, em estado gravíssimo. E Ricardo, que estava sobre o efeito de álcool, não quis fazer o teste do bafômetro. Estava muito agressivo. Se negou a fazer também o exame na delegacia. Mas, um médico do IML constatou que Ricardo estava visivelmente embriagado. Ele tentou fugir ainda da delegacia. Mas, acabou preso. No dia, por lesão corporal grave e embriaguez ao volante. Mas, o delegado do caso, que não quis gravar entrevista, disse à nossa equipe que agora Ricardo responde por homicídio culposo na direção de veículo. E também, embriaguez ao volante. Tudo porque o Wesley, depois de alguns dias internado na Santa Casa de Franca, não resistiu aos ferimentos. Ricardo era o diretor de trânsito de Ituverava. O funcionário público comissionado pediu exoneração do cargo. Ele foi solto um dia depois do acidente, na audiência de custódia, e responde em liberdade. Ele, infelizmente, era um jovem de 19 anos que perdeu a vida na irresponsabilidade de uma pessoa que tinha um cargo de confiança. Que foi nomeado como diretor de trânsito. Mas, infelizmente, ele estava agindo contra as leis. Agindo praticamente como um criminoso. A mãe dele trabalha na delegacia. A mãe dele tinha que ser o exemplo também. Ele, como diretor de trânsito, tinha que ser o exemplo. Estava andando com a carteira de motorista vencindo. Com a garrafa de uísque. Estava custando andar. Isso quem está falando é o próprio boletim, os próprios policiais que viram. Como uma pessoa dessa tem condição de dirigir. Porque meu sobrinho, ele estava trabalhando. Ele não estava bebendo. Ele não estava mexendo com droga. Ele tinha acabado de sair do serviço. A vida do meu sobrinho custou 3 mil reais. Que não é nem pela vida dele, né? Foi pela embriaguez. Então, é muito injusto isso. A gente é de família muito humilde, mas, graças a Deus, a gente é muito honesto. A gente não vive aí fazendo coisa errada. Tentamos marcar entrevista com os advogados do motorista. Mas eles não nos retornaram. Fomos, então, à casa de Ricardo. Havia uma câmera de segurança em cima do interfone. Assim que saímos do alcance dela, um homem abriu o portão e confirmou que Ricardo estava na casa. Tudo bem? Ricardo, está aí? Ricardo. Pronto, vocês estão? Dá recorde? Eu vou ver se ele quer. Tá bom, obrigado. Esperamos do lado de fora por 15 minutos e ninguém apareceu. Ligamos para Ricardo, também sem sucesso. Deixe o seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Apesar da dor, a família de Wesley espera que o caso não caia no esquecimento e que Ricardo pague pelos crimes que cometeu. A justiça do Brasil é muito lenta, muito devagar. A gente pede por justiça. E foi uma vida que foi embora. Hoje ele está vivo aqui. E o Wesley está onde? É mais um caso? É. Mas tem que ter punição para isso. Não pode ficar assim. Hoje, hoje foi Wesley. Amanhã pode ser outro. Entendeu? Então, eu queria pedir justiça. Eu não quero o mal de ninguém. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Não estou aqui para tacar pedra em ninguém. Mas a gente quer justiça. Porque é através da justiça que a gente vai conseguir as coisas. Vamos conseguir mudar pelo menos um pouquinho. Se a gente conseguir mudar pelo menos um pouquinho, já é o suficiente. Pois é, né, pessoal? E aí aquela história, né? Todo mundo já sabe que não pode pegar, beber e dirigir. E o cara faz. O delegado Juscelio de Paula Silva Rego, responsável pelo caso, diz que aguarda os laudos periciais para dar andamento no inquérito. O motorista responde agora por homicídio culposo, conforme você viu. Procuramos o Ministério Público, mas ainda nós não tivemos resposta. E você viu que durante a entrevista aí, a reportagem, a mãe do Ricardo trabalha na delegacia. Então, você vê que, assim, óbvio, né? Quem está sofrendo muito mais é a família da pessoa que morreu. Não tenha dúvida com relação a isso. Mas você imagina a mãe do Ricardo agora, trabalhando numa delegacia, onde ela tem que fazer as coisas certas, né? Fazer a lei prevalecer e o filho dela envolvido num dos grandes escândalos da cidade. Olha, minha senhora, é lamentável, eu sei, é difícil, deve estar duro para a senhora. Mas está muito mais difícil para aquelas pessoas que não têm mais um filho, não têm mais um tio, não têm mais um sobrinho, não têm mais um funcionário que ajudava no sustento da família, né? E eu acho que o Ricardo deveria erguer a cabeça, meu amigão. Você não é corajoso para beber e pegar um carro? Seja corajoso agora de vir a público e se desculpar perante todo mundo. Você estava numa posição de diretor de trânsito de uma cidade, de uma autoridade. Você era uma autoridade dentro do município. E agora você se acovarda dentro da sua casa? Ergue a cabeça, pede uma reportagem com a nossa equipe e peça desculpas. Eu acho que é o mínimo que você pode fazer. E até entendo os advogados de defesa dele, ah, não queremos, querem abafar, é a estratégia de defesa e isso aí eu vou entender. Mas eu acho que seria moral, se é que a gente pode dizer que existe isso ainda nessa história, Ricardo, levanta a cabeça, meu amigão, venha a público e é o mínimo que você pode fazer é pedir desculpa para a família e para tantas pessoas que estão aí simplesmente sentindo a dor como essa família tem sentido.